Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunos que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá! E hoje, hoje é 24 de julho de 2024, são 7h02 da manhã, horário de Brasília. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem nos acompanha na reprise ou também em outros países deste mundão de meu Deus. Vocês viram aí, né? Faltam o quê, Caio? Três dias, né? É tipo isso, né? Hoje é quarta-feira, quarta-feira. Faltam quatro dias, então, para o nosso evento de segundo semestre do Empreendedor Mestre. Para quem pediu aí, então, estamos abrindo uma turma nova. Você pode fazer a sua inscrição para a aula inaugural, que é ao vivo, exclusivo, online e grátis. Ou seja, você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo, de grátis, né? De grátis, apontando o seu celular aí para a nossa tela ou clicando no link que já está nos comentários, né, meu querido Caio? Já está aí, despertacl.com.br. Não estava porque o Caio não respondeu, mas ele vai colocar e vai falar Já está. Viu? Vai estar já, já. Eu sei, eu sei. Eu sei como funciona a dinâmica das coisas, Caio. Muito bem, despertacl.com.br para você participar dessa primeira aula inaugural. Uma aula, já aula mesmo, tá? Já com passação, como dizia minha avó, né? Com passação de conhecimento, né, meu filho? Já tem uma passação de conhecimento nessa primeira aula aí, Então você inscreva-se, é só colocar o seu e-mail e clicar no botão Quero me inscrever agora, pelo amor de Deus, que é isso que está escrito no botão, tenho certeza absoluta, lá pelo link despertacl.com.br. Faça a sua inscrição agora, porque depois vocês veem encher o meu saco aqui na segunda-feira. Cadê a reprise? Não vai ter reprise. Não vai ter reprise, tá? Não vai ter reprise. E não me encha mais o saco se você perdeu a aula, tá bom? Então faça a inscrição agora para participar dessa primeira aula e depois, claro, você toma a decisão se você vai fazer parte da turma. Lembrando que a nossa turma do Empreendedor Mestre, a primeira turma, foi a galera que teve aí a primeira fila de ingressos, né, com um super desconto, aliás, para participar do nosso evento presencial que aconteceu esse ano. O nosso segundo evento presencial já está rolando aí, para acontecer, já está na programação para acontecer em março do ano que vem. Então, se você entrar no bonde da segunda turma do Empreendedor Mestre, além de você, claro, fazer toda a sua formação aí intelectual dentro do empreendedorismo, sem picaretagem, né, sem o Pablo Marsalismo, você vai poder também encontrar as pessoas no ano que vem, em março, toda a turma do ICL aqui, todo mundo, os nossos jornalistas, os nossos comunicadores, todos os nossos comentaristas, toda a galera que trabalha aqui no time do ICL e também, claro, os nossos super palestrantes e a galera que faz parte da turma do Empreendedor Mestre 1 e agora da segunda turma que a gente vai montar e o público geral também. Esse ano, vocês sabem, vocês acompanharam a cobertura aqui, foram mais de 4 mil pessoas aqui em São Paulo neste evento presencial, tá bom? Então, tudo isso está no pacotaço, na pacoteira, aponta o seu celular aí ou digite no seu navegador despertaicl.com.br ou clique no link que já está no chat, né, Caio? Porque agora finalmente você acordou e colocou o link aí, né, Caio? 7 e 5 da manhã, é hora de trabalhar já. Já deu aí? Já foi, né? Beleza. Ah, maravilha. Então tá bom. Legal. Vamos lá, gente. Tem muita coisa no programa hoje, então vamos começar aqui com notícias do tempo, né? A gente vai ter uma volta no tema do El Ninho, do Laninha, né? Como a gente teve aí as enchentes no sul e problemas de seca grave no norte do Brasil, a gente talvez tenha uma mudança aí a partir dos próximos meses porque o clima vai dar aquela volta do El Ninho para o Laninha, né? Então já está rolando aí ventos de Laninha. E aqui no UOL tem uma reportagem para lembrar como são as coisas, mas a transição entre os fenômenos, ela tende a ser mais branda nessa época do ano, o que significa também que nos próximos meses a chuva vai ser mais acentuada no norte e nordeste e mais escassa no sul do Brasil. Nesse exato momento a gente está vivendo uma questão grave no norte, que é já uma seca em várias regiões, vários rios que são importantíssimos para as regiões do norte do Brasil, que são navegáveis, né? Que ligam várias regiões e cidades e estão ficando secos neste exato momento. Essa seca começou muito antes do que começou no ano passado. Isso já era esperado, a gente não sabia e não sabe ainda a intensidade. Chove muito com o El Ninho no sul, a gente viu as enchentes, nós vimos aqui, fizemos uma cobertura, aliás, das enchentes dramáticas no Rio Grande do Sul. E agora, aos poucos, isso vai começar a se inverter a partir do segundo semestre, tem uma tendência a seca no sul e chuva no norte e nordeste do Brasil. Isso aconteceu uns anos atrás, né? Aliás, um pouco antes das enchentes no sul, o sul estava passando por uma seca história, com quebra de safra e verões muito secos e muito quentes. Então, deve ter a inversão disso, tá bom? Fiquem de olho aí na previsão do tempo, porque principalmente as chuvas intensas no norte e nordeste podem causar problemas e também a seca no sul, né? Se você tem problemas respiratórios, se você trabalha com agricultura, animais, né? Há uma série de medidas aí que precisam ser tomadas, porque a tendência é que isso aí dure aí no próximo ano também, em 2025. Beleza? Então tá bom. Bom, a grande notícia de ontem, né? Anunciado, eu falei pra vocês que eu tinha dado spoiler ontem aqui, né? Quem pegou o spoiler pode falar no chat aí. A última notícia que eu li ontem foi sobre o Felipe Neto, né? Que, aliás, ganhou o processo lá contra a Júlia Zanatta, a popular deputada da tiarinha de flores. Mas a Felipe Neto falou que aquela tiarinha que ela usa é vista por muitos especialistas aí em extrema direita como um sinal, é claro, de apoio ou simpatia ao neonazismo, né? E perguntou pra Júlia Zanatta por que ela não usou a tiarinha dela no parlamento europeu quando ela foi falar. E ela processou o Felipe Neto, perdeu. Então tá liberado fazer essa pergunta pra Júlia Zanatta, liberadaço, né? Você pode perguntar pra ela tranquilamente, o juiz já deu a via livre pra que a pergunta seja feita. E ontem aí a gente anunciou o Felipe Neto entrou como novo sócio do ICL. Então pra quem perdeu essa notícia de ontem, os cortes sobre isso, explicando esse movimento, estão nas redes sociais, você pode dar uma olhada aí no Instagram, no Twitter, no próprio YouTube. Foi o grande anúncio que teve ontem, no finalzinho do Desperto eu falei que ia ter um anúncio importante. Então o Edu, lá pelas 8h30, mais ou menos da manhã ontem, um pouquinho antes, anunciou o Felipe Neto, entrou ao vivo com a gente aqui. E aí é mais um passo, né? Mais um degrauzito que o ICL vai dando, vai caminhando pra se consolidar como a grande força de imprensa, de mídia, né? De canal de comunicação progressista, humanista no Brasil. Muita gente celebrando ontem, a repercussão foi enorme. Então, bem-vindo, meu caro Felipe Neto. Mandei um grande abraço pra ele ontem também. Muito bem, legal, né? A galera ficou entusiasmadíssima ontem no nosso chat com o anúncio. Vamos lá, gente. Olha só que curioso, né? Duas matérias hoje na Folha de São Paulo. Vamos pegar rapidamente elas aqui. Privatização da Sabesp gera críticas pelo valor arrecadado e dúvidas sobre a tarifa. Bandeira do governador Tarciso de Freitas. A desestatização da companhia foi concluída nessa terça-feira. Essa é a primeira matéria. E uma segunda matéria que não é originalmente da Folha. É uma matéria da Deutsche Welle, que é o canal público da Alemanha, que é republicado em vários meios do Brasil, porque tem uma versão em português também. Ou seja, não é nem mesmo a matéria produzida pela Folha ou pelo UOL, né? É uma matéria de agência, como se fala. Sabesp, vale a pena privatizar? Berlim tentou e recuou após subir a tarifa em 37%. Essa é a matéria do canal alemão. Sabe o que é curioso? Eu ia falar ontem no programa, mas acabou passando em branco. Mas é o óbvio que ia acontecer, né? A Sabesp já foi vendida. Por que que essas matérias não saíram antes? E isso aqui, obviamente, não é responsabilidade da Deutsche Welle, nem do Bruno Lupion, que é o nosso colega jornalista que assina aqui. Isso é uma decisão editorial. Por que que essas matérias não saíram antes? E alguém vai procurar aí no UOL, na Folha, e vai me provar que saíram matérias antes. Muito bem, eu vou refazer a pergunta. Por que que isso não teve destaque na capa do UOL e da Folha antes? Porque não teve. Isso não teve. A cobertura não teve esse tom crítico. A cobertura não fez as perguntas que tinha que fazer. A matéria mais sensível que a Folha deu foi baseada numa comunicação ao mercado que a empresa que comprou a Sabesp foi obrigada a fazer. Porque ela era obrigada a dizer qual era o plano dela para a empresa pública se ela comprasse a empresa pública. Vocês lembram disso? Teve um dia aqui no Desperta que eu comentei esse assunto. E à tarde, essa nota veio a público. E a nota era basicamente aquele comentário que a gente tinha feito aqui. A empresa vai assumir a Sabesp, vai demitir uma parte dos funcionários. Não era isso? Vai aumentar salário de executivo. Vai aumentar distribuição de lucros e dividendos. Ou seja, o dinheiro que sobra vai mais para o bolso da empresa privada, que vai entrar no negócio. E aí, por que isso não foi feito antes? Por que isso não estava na capa do UOL antes? Agora não adianta mais fazer essas perguntas. Bom, eventualmente pode ser judicializada a questão. Vocês viram o Jornal Nacional ontem? É um negócio inacreditável. Assim, é quase uma comemoração a venda da Sabesp. Sendo que já está... Gente, é evidente que isso não faz sentido econômico para a população de São Paulo, para além do fato de que você vai pegar um serviço que é basicamente, na prática, e de fato é um monopólio, e colocar na mão de uma empresa privada. Ninguém tem a chance de escolher outro cano para comprar água. E se essa empresa decide fazer o que ela quiser? Como fazem no geral, né? É inacreditável, né? A imprensa vira sócia dessas coisas. Eu comentei ontem, né? Muito mais do que a gente ficar prestando atenção se a imprensa apoia o Bolsonaro ou não e tal. Gente, isso aí é de lua, tá? Isso aí depende. Isso aí depende. Num primeiro momento, não quer porque queria viabilizar um outro candidato, aí nenhum viabiliza, né? Aí embarca no Bolsonaro, porque é isso aí mesmo, com a garantia de que vai ter um Paulo Guedes lá e um Sérgio Moro e tal. E a gente vai tomar conta desse governo e depois se arrependem porque o cara é muito doidão, aí tem que começar a bater no cara. Isso aí é sazonal. Agora, se tem uma coisa que não é sazonal nessa imprensa comercial brasileira, é o apoio a esse tipo de barbaridade. Isso aqui é um assalto à luz do dia. Para quem não assistiu Desperta ontem, eu sugiro que assista. E para quem não assistiu a abertura ontem do ICL Notícias Primeira Edição, assista também. Os dois momentos a gente fala sobre essa BESP. Isso aqui é um assalto à luz do dia, um assalto legalizado. O exemplo que eu fiz ontem aqui é com a Lava Jato. Qual é o montante de grana que a Lava Jato pode dizer que recuperou da corrupção? 6 bilhões de reais. Por quê? Porque isso está lançado no balanço da Petrobras. Aliás, uma coisa inédita. Eu nunca tinha visto isso. Nunca. Vocês podem imaginar o mal que causou isso para as ações da Petrobras, para a valorização da empresa, você lançar no balanço um prejuízo de 6 bi de corrupção. Bom, nunca tinha visto isso. Aliás, nunca mais aconteceu depois. Nunca mais aconteceu depois. Quanto que os caras levaram de barato nesse negócio da privatização da Sabesp aqui? 3, 4 bilhões, né? Só a diferença da valorização por ação foi 20%. A empresa ofereceu 67 por ação e na terça-feira a ação fechou a 88. Só nisso aí tem um cálculo que foi feito, né? De cerca de 4 bilhões a diferença. Só nisso. Qual foi o lucro da Sabesp no ano passado? 3,5 bi. 3,5 bi. Por que é que um Estado abre mão de uma empresa que dá um lucro de 3 bilhões e meio por ano? Por que é? Alguém consegue explicar isso? Alguém tem uma explicação razoável para isso? O caixa de São Paulo, o caixa do Estado está abrindo mão disso. Quanto vai entrar para o Estado? 14 bi. Quanto é o lucro anual? 3,5 bi. Então dá para fazer uma conta rápida, né? Vamos arredondar para 3,6 bi. 3,6 bi. 9,12,15. Como não é 15, é 14, e como não é 3, é 3,5. Então vai 4 anos para 5 anos de lucro da Sabesp, o negócio já não valeu a pena. Quem faz um negócio desse? Quem está levando dinheiro com isso? Essa é a grande questão. Por que a imprensa não foi atrás desse negócio? Por que não botou repórter atrás disso? Quem são os nomes que estão por trás desse negócio? Quem é essa CE Equatorial? Quem é que manda lá? Quem é que são as pessoas que estão trabalhando hoje aqui e depois foi para lá e depois voltou para cá? Foi feito muito pouco em relação a isso. Muito pouco. Foi feita a clássica cobertura isenta, né? A do Jornal Nacional ontem foi a cobertura isenta também. A Sabesp terminou o leilão. O dinheiro foi tanto, a oferta foi tanto. A cobertura isenta, clássica. O que é a cobertura condescendente? É um negócio inacreditável e quase no nível de cara de pau que a Folha e o UOL decidam colocar isso na capa hoje. Então, assim, hoje apareceu dúvida. Medido o que adianta hoje. Acabou. Foi ontem, gente. Acabou já. Acabou. Já foi vendido. Já foi o leilão. Né? É uma coisa meio na raia da hipocrisia, assim. É pra dizer que teve a parte crítica. Pra dizer que teve. E eu sei que isso não é responsabilidade dos colegas jornalistas que tomam essas decisões. Eu sei onde essas decisões são tomadas. Sei, tá? Sei. Não é o que eu acho. Eu sei. Desse caso específico eu sei, inclusive. Inclusive, deste caso específico eu sei porque é que as decisões foram tomadas. Tá? Vamos lá rapidamente pra eleição nos Estados Unidos. Nova pesquisa bota a Kamala Harris com uma ligeira vantagem em relação ao Trump. A pesquisa que já foi feita depois da desistência do Joe Biden coloca aí a Kamala Harris com 44% de intenções de voto contra 42% de intenções de voto do Donald Trump. Olha, isso aqui foi feito pela Reuters, né? Reuters Ipsos divulgou a pesquisa ontem, na terça-feira. Como a margem de erro é de 3 pontos, na verdade eles estão empatados. E como a margem é de 3, pra mais ou pra menos, na verdade o Trump poderia aparecer acima da Kamala na mesma proporção. Ou seja, poderia aparecer uma pesquisa que é uma fotografia igual a que tinha antes o Joe Biden. Não é algo pra se considerar muito, tá gente? Porque é fácil você fazer pesquisa com uma margem de erro onde você pode acertar ou errar, que é o caso dessa, né? Na verdade a pesquisa não diz absolutamente nada. Se ela tem uma margem de 3 pra mais ou pra menos, se você tirar 3 da Kamala e colocar 3 pro Trump, você inverte a pesquisa. Então tá mole, essa pesquisa tá mole de fazer, né? E outra, nos Estados Unidos o voto popular não decide a eleição. Lembrando que você tem que fazer uma briga intensa agora por alguns estados-chave, que é o que vai acontecer a partir dessa semana. Lá no Washington Post, rapidamente também, uma historic flood, né? Eles chamam, né? Uma... Como é que a gente poderia... Não é enchente, não falo em português, né? Um rio de dinheiro histórico, né? Isso aí. Uma enxurrada, né? No Brasil a gente traduz assim, isso. Uma enxurrada histórica de dinheiro no caixa da campanha da Kamala Harris, né? Democratas já reportaram que levantaram mais de 250 milhões de dólares desde que o Biden anunciou que estava deixando a corrida. É dinheiro para um zaralho. Só no sistema de doação popular, uma espécie de vaquinha que o Partido Democrata tem, nas primeiras 24 horas foi levantado mais de 80 milhões de dólares. E, claro, esses 250 milhões aí vêm de outros grandes doadores, né? Você tem aí empresários, lobistas, o Vale do Silício inteiro vai doar para a Kamala Harris, né? Se a gente for olhar a candidatura da Kamala Harris, ela é complicadíssima, né? Cheia de gente que a gente não gosta, né? É como eu brinquei no N1 na segunda-feira, não é a chapa Ana e Elza, né? Isso aqui não é eleição para saber quem é que vai tomar conta do castelo da Frozen, né, gente? Vocês sabem disso, né? Ninguém tem essa ilusão. O grande problema é que do outro lado está o Donald Trump. E aí, claro, né? O Donald Trump já está fazendo bagunça justamente em cima do que pode definir esse quadro, que é a grana, né? Não por acaso a gente teve aí essa enxurrada histórica de dinheiro. As primeiras 24 horas da campanha da Kamala Harris em relação à entrada de grana por doadores, assim, digamos, comuns, né? Não institucionais, o cidadão, foram as 24 horas de maior fluxo de grana para uma campanha da história dos Estados Unidos. Então foi surpreendentemente alto, muito dinheiro, o que mostra alguma coisa, né? dar uma ideia de que ela criou, pelo menos no começo, uma onda e isso é super importante para a campanha. E aí o Trump já foi em cima disso. Ele vai fazer uma reclamação pública, vai tentar judicializar isso numa comissão eleitoral federal, dizendo que a Kamala Harris, ela tomou de assalto os fundos da campanha que eram do Biden. Ele vai criar um caso judicial em cima disso agora. Teremos duas linhas aí nas próximas semanas para analisar, para a gente fechar o tema aqui em eleição dos Estados Unidos, para quem está interessado nisso. A primeira, essa judicialização da grana, porque tem uma separação lá, o que era doação para o partido é uma coisa, o que era doação para o Biden é outra, o Partido Democrata vai ter que fazer a separação desse dinheiro, né? Não é uma coisa muito clara, até onde eu entendi. Então a campanha do Trump vai para cima disso para tentar tirar fôlego financeiro da campanha da Harris, porque não se faz campanha sem dinheiro. E não nos iludamos, o Biden tirou o pé e não vai concorrer porque o dinheiro estava sumindo, sumindo. Essa foi a pressão principal. E o outro ponto é que eles vão bater em cima da questão do atentado ao Trump. O governo é o governo Biden, o serviço secreto está nas mãos do governo Biden. A chefe do serviço secreto deu um depoimento de mais de cinco horas ontem, na verdade, anteontem, numa comissão no Congresso dos Estados Unidos. Ela admitiu o erro de segurança, falou que foi um dos piores erros de segurança do serviço secreto das últimas décadas, disse, no entanto, que não iria abrir mão do seu cargo, mas ontem ela renunciou. Estava sendo muito pressionada por democratas e por republicanos, por independentes, estava sendo muito pressionada mesmo a renunciar. Renunciou e a campanha do Trump vai tentar explorar isso. O Trump, aliás, já vem postando isso nas redes sociais, que ele, Trump, ele foi obrigado, ele usou essa palavra, obrigado a essa expressão, a tomar um tiro porque o Biden deixou. Então, isso vai ser usado, é bolsonarismo, tá gente? É a mesma coisa. Tinha algumas pessoas que achavam que o Trump, depois do tiro, ia maneirar, né? Porque ele deu sinais disso, ele falou que ia fazer um discurso para fazer uma união dos Estados Unidos, para acabar com as divisões e tal. durou 15 minutos no dia do discurso dele, quando ele foi nominado para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Depois, desceu a ladeira de novo, né? Muito bem. Bom, olha, o Nicolás Maduro respondeu o Lula sem citar o presidente brasileiro, né? Lembra que ontem a gente passou um vídeo do Lula aqui mostrando que o Lula tinha feito um comentário em cima de um comentário do Maduro. Então, vamos lá. O que saiu na imprensa na semana passada foi que o Maduro disse o seguinte, que na Venezuela teremos um banho de sangue caso ele, Maduro, não vença. Isso virou notícia, né? Na imprensa brasileira toda. Saiu aí nos jornais, nos sites e tal, não sei o que, não sei o que. Nós mostramos ontem a frase do Maduro aqui. E vai aqui uma pessoa, como eu falei ontem, que está longe de morrer de amores pelo Maduro. Tá bom? Então, a frase do Maduro não é como ela saiu na imprensa brasileira. Não é, não é. Ela literalmente não diz aquilo que foi manchetado na imprensa brasileira. Porque a manchete era o Maduro está ameaçando fazer um banho de sangue ele se ele perder as eleições. Não foi o que ele falou, tá gente? Peguem a frase do Maduro, a gente mostrou ela ontem. Ele falou literalmente que se os fascistas ganharem, que é como ele chama a oposição na Venezuela e a gente pode debater se são fascistas, se não são, etc e tal. Não é essa a questão. Eu estou analisando aqui como foi criada uma manchete no Brasil em cima de uma frase que o Maduro não falou. Não falou. Ele falou, se eles ganharem, a oposição, ou os fascistas, como eles chamam, vai ter um banho de sangue na Venezuela pela mão deles. É diferente a frase, não é diferente? Não tem uma diferença? É como você falar aqui no Brasil em 2018, se o Bolsonaro ganhar, a gente vai ter um golpe militar nesse país. Não é você que vai dar o golpe militar, é o Bolsonaro. Tem uma diferença brutal entre uma coisa e outra. O Lula respondeu uma coisa que o Maduro não falou. De fato. Na frase, tá? Se o Maduro pensa isso ou não, se o Maduro vai fazer um banho de sangue ou não, isso a gente não sabe. Espero que não. Espero que não. Mas não duvido também, tá bom? Não duvido mesmo. Agora, que ele não falou, ele não falou. E é importante a gente se até aos fatos. Bom, o Lula respondeu uma coisa que o Maduro não falou. Mas também tinha que responder o Lula porque estava sendo pressionado para responder. E qualquer outra coisa, se o Lula desse essa explicação que eu estou dando, a manchete na imprensa seria Lula passa pano para banho, para a frase de banho de sangue de Maduro. Você não tem dúvida nenhuma que ia ser isso. Muito bem. O Maduro ontem, aí o Lula respondeu, né? Nós temos o vídeo aí, Caio. Vamos botar o vídeo do Lula respondendo ao Maduro? Bora lá. Uma declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um pão de sangue. Já falei com o Maduro. Duas vezes falei no telefone com o Maduro. E o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todos. Bom, tá aí a resposta. O Maduro se manifestou ontem, não citou o Lula, mas falou o seguinte, quem se assustou, tome um chá de camomila. Disse o Maduro sobre o comentário de Lula, né? Que tome um chá de camomila, disse nessa terça-feira o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, um dia depois do Lula expressar preocupação com as advertências do venezuelano sobre um banho de sangue se a oposição vencer as eleições no domingo. Eu não disse mentiras, disse o Maduro, apenas fiz uma reflexão. Quem se assustou que tome um chá de camomila, falou sem mencionar expressamente o presidente Lula. Na Venezuela vão triunfar a paz, o poder popular, a união cívico-militar-policial perfeita. O governante socialista fez referência ao Caracazo, um levante social em fevereiro de 89, que deixou milhares de mortos segundo denúncias, embora o balanço oficial tenha sido cerca de 300 falecidos. O antecessor de Maduro, Hugo Chávez, justificou essa insurreição na época que liderou em 4 de fevereiro de 92 e que marcaria a ascensão da sua popularidade. Eu disse, disse o Maduro aqui, né, que se negado e transmutado, a direita extremista chegasse ao poder político na Venezuela, haveria um banho de sangue. E não é que eu esteja inventando, é que vivemos um banho de sangue em 27 e 28 de fevereiro, voltando então a esse período histórico da Venezuela. então na verdade o Maduro, que aparentemente Caio está vendo desperta, será? Ele está assistindo desperta, isso é ele? Maduro está falando que é a mesma coisa que a gente falou ontem, ele não falou que ele ia cometer um banho de sangue, ele disse que se a extrema direita chegar ao poder, está aqui, se a direita chegar ao poder, vai ter um banho de sangue. Então é um pouco lamentável que o Lula tenha que responder uma coisa que o cara não falou, e de novo, sinceramente, eu não estou nem aí para o Maduro, sabe? Assim ó, andei e andei para o Maduro, viu Caio? Aliás, pode fechar o retorno aí Caio que eu estou ouvindo o Sabiá cantar aí embaixo, muito bem, muito obrigado. Estou nem aí para o Maduro, entendeu? O Maduro se perder a eleição, é corretíssimo o Lula, se perder a eleição vai para casa, vai para casa, e que tenha uma eleição limpa a Venezuela, espero que tenha. Agora, a frase não foi falada, meus caros e minhas caras, na maneira como ela foi divulgada na imprensa brasileira. Tem um erro processual aí, tem um erro técnico de manchete, tem um erro editorial, e vamos ficar no erro, tá? Porque também não sabemos se foi proposital ou não. Muito bem, muito bem então. Tem o vídeo do Maduro aqui, ó, ele falando, né? Quem se assustou deveria tomar um chá de camomila, porque esse povo da Venezuela está curado do medo e sabe o que estou dizendo. A declaração feita nesta terça-feira pelo presidente venezuelano, Nicolás. Muito bem, que se tome um chá de camomila. Bom, e o Maduro foi além também, né? Maduro afirmou sem provas que a eleição no Brasil não é auditada. A Folha chama ele de ditador venezuelano, né? Isso aqui é uma opção editorial, tá gente? É como o Jornal Nacional chama o Hamas de grupo terrorista, apesar do Hamas não estar na lista dos grupos terroristas considerados aí pela ONU, tá? Então isso aqui é uma opção ideológica, ideológica, editorial. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, questionou em comício na noite desta terça-feira no estado do Araguá os sistemas eleitorais do Brasil, dos Estados Unidos e da Colômbia. Segundo o site Monitoreamos, ele afirmou sem provas que as eleições nestes países, Brasil, Estados Unidos e Colômbia, também não são auditadas. Maduro também disse que a Venezuela tem o melhor sistema eleitoral do mundo com 16 auditorias e uma auditoria em tempo real em 54% das urnas. Disse ele em que outra parte do mundo fazem isso nos Estados Unidos, o sistema eleitoral é auditável, no Brasil não auditam nenhuma ata, na Colômbia não auditam nenhuma ata. Bom, aparentemente o Maduro entrou aí para... né, o Caio? Pode virar ministro do Bolsonaro já, né? Pode assumir o TSE do Bolsonaro já, né? E para dar um contexto aqui, o que a gente publicou no iclnoticias.com.br eleições na Venezuela Nicolás Maduro é apoiado lá pela Igreja Universal isso aqui é uma notícia que já tinha saído na semana passada, né? A Igreja Universal entrou de cabeça na eleição do Maduro porque sim, o mundo é complexo as coisas não são tão simples então se você quiser entender você por gentileza dá uma olhada no iclnoticias.com.br que tem toda uma explicação aqui do porquê esse movimento foi feito pela Igreja Universal lá na Venezuela e isso aqui é coluna assinada pelo nosso colonista o Valdemar Figueiredo Ainda no iclnoticias.com.br a chance de recuperar meio milhão de hectares da Caatinga diz estudo um levantamento feito pelos fundadores pela fundação holandesa IDH com apoio do Instituto de Pesquisas WR Brasil mostra que há pelo menos meio milhão de hectares da Caatinga em potencial de restauração segundo um estudo divulgado nesta terça-feira em áreas que ficam no Cariri Ocidental na Paraíba no sertão do Paeju no Pernambuco e também no sertão do Apodi no Rio Grande do Norte a pesquisa destaca que a vegetação nativa restaurada poderá oferecer oportunidades econômicas sustentáveis que proporcionam renda e emprego para as populações locais a matéria completa também está no iclnoticias.com.br sobre esse tema ainda uma matéria muito bem feita hoje lá pelo New York Times com vídeos incríveis aliás mostrando a seca intensa no sul da Itália principalmente na Sicília que é uma ilha vocês sabem na ponta lá da bota e vem passando por uma seca terrível perda de plantação animais e vem tentando agora salvar o ano economicamente com o turismo que é muito forte na região mas vem sendo afetado também porque hotéis pousadas e locais de veraneio tem ficado com muita frequência sem água inclusive resortes famosíssimos que tem lá na Sicília a reportagem está publicada no New York Times está na capa do New York Times quem tiver curiosidade também pode dar uma chegada lá Caixa econômica cobra ressarcimento de 75 mil reais por exposição que mostrava Arthur Lira no lixo lembram dessa exposição a gente deu isso aqui no ano passado aqui no ICL a Caixa econômica federal cobra ressarcimento de 75 mil referente a primeira parcela paga para a realização da exposição O Grito a mostra foi cancelada no ano passado após uma obra causar polêmica ao mostrar uma foto do presidente Arthur Lira da Câmara em uma lata de lixo envolto na bandeira do Brasil segundo a Caixa o processo administrativo contra a empresa Lara Machado Yara Machado na verdade responsável pela exposição foi concluído a informação foi revelada pela jornalista Daniele Brant na Folha de São Paulo após análise de recurso e finalização dos trâmites a Caixa decidiu cobrar os 75 mil pagos em um total de 250 mil foram pagos 75 só do contrato o banco também reincindiu unilateralmente o contrato e sancionou a empresa com a suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com instituição financeira pelo prazo de 6 meses ou seja essa empresa não pode fazer negócio com a Caixa inicialmente a informação constava em um acórdão com o Tribunal de Contas da União após uma representação protocolada por quem? pela nossa deputada da tiarinha que muitos especialistas falam que é um apoio claro ao nazismo segundo o juiz que julgou o caso com o Felipe Neto não há nenhum crime em fazermos essa consideração consideração histórica a parlamentar solicitou a apuração de possíveis irregularidades na Caixa Econômica Federal a obra com a imagem de Arthur Lira e a chamada coleção bandeira era da autoria da artista Marília Escarabelo além do presidente da Câmara também eram retratados o ex-ministro Paulo Guedes e a senadora Damaris Alves em uma lata de lixo estampada com a bandeira do Brasil a exposição foi cancelada após pressão dos deputados e senadores bolsonaristas o relator no TCU foi o ministro Jonathan de Jesus ex-deputado federal e aliado de Lira bom isso aqui é um completo absurdo porque a Caixa encomendou uma exposição artística os artistas fizeram a exposição a exposição foi cancelada por pânico moral da deputada que segundo alguns especialistas usa uma tiara de florzinha que é um apoio explícito ao nazismo seria? não sei temos que levantar essa dúvida essa dúvida é pertinente inclusive a justiça nos permite que ela seja feita a deputada então que usa uma tiara que segundo alguns especialistas em extrema direita ela é uma alusão ao nazismo aquele regime que matou milhões de pessoas cujo líder era Adolf Hitler na Alemanha ela fez uma representação cancelaram a campanha agora agora estão cobrando de volta o dinheiro da empresa que fez a exposição de arte e proibindo a empresa de fazer negócio com a Caixa Econômica Federal quem julgou isso? o Tribunal de Contas da União quem é o ministro que julgou isso que é do Tribunal de Contas da União? Jonathan Jesus que é ex-deputado federal e aliado do Lira que estava no lixo na exposição é uma maravilha né? a matéria está lá no clnoticias.com.br também vamos lá então incêndios em 30 áreas do Pantanal foram provocados por ação humana ao menos 30 incêndios no Pantanal do Mato Grosso do Sul foram provocados por ação humana só neste ano de acordo com agentes da Polícia Federal e do IBAMA os focos voltaram a subir na região na última segunda-feira 61 pontos de calor foram registrados por satélites peritos técnicos da PF e do IBAMA para identificar a ação humana foram até os pontos de ignição de fogo locais com temperatura mínima em que ocorre uma combustão e podem se tornar incêndios o Ministério Público de Mato Grosso do Sul tem 11 inquéritos abertos para apurar as autorias dos incêndios na região pantaneira os responsáveis pelos incêndios podem responder criminalmente e ter que pagar pela recuperação das áreas nos últimos 3 meses mais de 794 mil hectares foram destruídos no Pantanal a área completamente destruída representa um pouco mais de 5% de todo o território pantaneiro de acordo com o INPE dos 30 locais apurados pela Polícia Federal 12 sobrepõem áreas de fazendeiros no Pantanal esses fazendeiros são investigados pelo Ministério Público por serem proprietários de imóveis rurais de onde começaram os focos de incêndio que afetaram o bioma a causa dos incêndios ainda não foi identificada caso seja provado que houve incêndio intencional os proprietários podem responder por crime ambiental provocar incêndios em matas e florestas é uma infração e crime ambiental além de atuação a pessoa pode ser multada e presa cumprindo pena de mais de 5 anos de reclusão bom eu desafio alguém me mostrar alguém que foi preso por causa disso no Brasil duvido duvido que tenha um caso duvido quem tiver no nosso chat agora e for da área advogado pessoal muita gente do Ministério Público nos acompanha aqui que tenha feito denúncias em relação a isso juízas juízes desembargadores tem muita dessa galera que acompanha o Desperta que você sabe que a nossa agência é qualificadíssima galera aí que lida com o meio ambiente faz pesquisa faz cobertura jornalística por favor se vocês souberem um caso um caso de uma pessoa que foi presa no Brasil presa presa por ter tacado fogo em mato eu quero que vocês coloquem no chat agora Caio me ajuda por gentileza fica de olho no chat trabalha 5 minutos hoje Caio pelo amor de Deus 3 tá tudo bem 3 o Caio vai trabalhar 3 minutos hoje e vai ficar olhando o chat coloca pra mim o caso de uma pessoa dá o nome aí onde foi a pessoa X foi condenada foi presa foi pra cadê presa entrou no camburão foi lá foi lá pra cadeia ficou presa eu duvido que tenha duvido muito bem fazendeiro ameaça a retomada indígena no Mato Grosso do Sul estamos nos organizando para um grande conflito na noite da segunda-feira indígenas Guarani Caiova viveram mais uma cena de terror em Douradina no Mato Grosso do Sul reporta hoje aqui a Gabriela Mocal lá no site Brasil de fato republicado pelo ICL Notícias dezenas de caminhonetes com cerca de 100 fazendeiros acenderam os faróis em direção a retomada de uma área ancestral da terra indígena Panambi Lagoa Rica ameaçando um ataque os indígenas retomaram o território sobreposto pela fazenda de Cleto Espesato que é o cidadão aí é o fazendeiro no último dia 13 de julho a terra indígena já foi reconhecida e delimitada mas está com o processo demarcatório estagnado desde 2011 e aí é claro é claro que o fazendeiro com os seus capangas está ameaçando essas pessoas e não raro a gente tem visto isso no Brasil fica muito perigoso para as pessoas que estão ali perseguidas e muitas vezes assassinadas perseguidas a bala pelos fazendeiros atenção aqui senhor Ricardo Lewandowski vamos demarcar as terras indígenas aí doutor Ricardo Lewandowski nosso ministro da justiça Ricardo Lewandowski diz que está esperando a definição do marco temporal definição do marco temporal tem um grupo de trabalho criado pelo Gilmar Mendes para começar a debater isso no STF que vai chamar fulano ciclano beltrano e vai ter uma discussão para ver se a galera entra em um acordo o doutor Lewandowski enquanto isso o pessoal aqui talvez amanhã as pessoas já não estejam mais aqui ou porque não estarão mais na área ou porque serão assassinados doutor Lewandowski o senhor está vendo aqui no fundo são as caminhonetes do fazendeiro e os seus capangas está vendo lá no fundo da foto essa gente com toda certeza está armada e não está pelo bem ali não está pela família não está pela pátria não está por Deus nem pela pátria nem pela família o ministro vamos mexer esse negócio aí e dar segurança jurídica para essas pessoas porque a coisa não está boa a gente mostrou aliás ontem o mapeamento que a violência em terras indígenas ela segue no governo Lula dezenas de reclamações de servidores da FUNAI do IBAMA de que a coisa não tem atenção né ministra Guajajara e aí cadê vocês vocês estão fazendo o que aí que a gente não vê a coisa está está parada gente né só não piorou em relação ao governo Bolsonaro porque se a gente tomar o governo Bolsonaro como parâmetro aí a gente está ferrado né então também pouco adianta vir aqui e falar mas está um pouquinho melhor do que no governo Bolsonaro bom olha se não tivesse aí aí joga a toalha e sai correndo né vocês querem o que um troféu hein Caio será que o pessoal está esperando que um abraço ó viu muito bem ó o Caio falou que já já olhou no chat a galera falou que não tem por enquanto ninguém mandou nenhum caso de uma pessoa que foi presa por atear fogo no Pantanal na Amazônia seja lá o que salvo engano alguém da nossa audiência acha que talvez alguém tenha sido preso em governador Valadares é o máximo que conseguimos por enquanto o resto é só multa 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 gente multa ambiental vocês querem saber a real de multa ambiental multa ambiental não se paga multa ambiental não se paga sabem por quê porque não há na prática consequência eu fui fazer uma vez na Amazônia 2013 eu acho 15 não sei eu fui a Novo Progresso no Pará na Floresta Nacional do Xamanchim a Flona do Xamanchim que está em risco agora aliás fui lá fazer uma matéria sobre um cidadão chamado Ezequiel Castanha esse era o cara que mais tinha tomado multas ambientais na história do Brasil na história do Brasil era tipo assim há dezenas de milhões de reais nunca pagou nada estava lá vivendo a vida dele com um monte de fazenda um monte de negócio de garimpo supermercado casa de câmbio vida normal não acontece nada no Brasil gente tem previsão de prisão para quem ateia fogo em áreas como Pantanal alguém conseguiu achar alguma pessoa que já foi presa eu tenho certeza que da nossa audiência quantas pessoas a gente tem assistindo o programa agora Caio vamos ver aqui temos aqui ó temos 14 mil pessoas assistindo na internet e mais as pessoas que nos veem na TV Quirimure na TVT na Pop TV na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis tá 14 mil aparelhos isso bem lembrado Caio então tem 14 mil aparelhos conectados vendo então dá pra dizer que a gente tá passando mole aí de 25, 30 mil pessoas assistindo o programa se a gente contar duas rádios cinco emissoras de TV e todos os aparelhos conectados aqui porque um aparelho pode ter mais gente vendo eu tenho certeza que muita gente colocou no Google aí pra porque as pessoas gostam dos desafios né Caio vamos meter em um Google aqui fulano preso fogo ambiental ninguém achou então na real não acontece nada gente depende de uma ação política onde é que tá o Ricardo Lewandowski cadê o Ricardo Lewandowski tá parado esperando esse grupo de debate do STF de marco temporal cadê a Sônia Guajajara cadê o que que tá acontecendo aí vamos se mexer galera vamos lá as notícias em relação a população indígena no Brasil são muito ruins muito ruins ah mas tá assim 15% melhor que o Bolsonaro bom gente assim é quase comemorar que que os deputados e deputadas de esquerda no Brasil não usam a tiara da Júlia Zanatta a gente fazia crítica aqui a pessoa falar é mas a gente não usa a tiara da Júlia Zanatta nossa que que bom que vocês querem um abraço quer um troféu quer uma medalha né vamos olhar pra isso vamos olhar pra isso vamos olhar pro que estão falando os servidores do Ibama vamos olhar pro que estão falando os servidores da FUNAI a coisa não tá boa a coisa não tá boa no campo já estamos em meados de 2024 um ano e meio de governo no final desse ano chegamos a metade do governo e aí só multa diz o Caio aqui no nosso chat o pessoal mandando ah foi multado porque botou fogo não sei o que gente multa ambiental fez o que abriu posto artesiano que não podia abrir é multa a galera a galera tá vendo então o Caio falando a galera tá vendo em casa com cachorrinho com gatinho com esposa com marido com todo mundo então não é 15 mil pessoas é muito mais gente que nos assiste de manhã aqui fora as emissoras os nossos parceiros a TV que nem morrer a TV a Pop TV em São Paulo e também Rádio Brasil Atual e Rádio Heliópolis então vamos lá a gente fazer pressão em relação a isso pressão 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 bom ainda aqui no slnoticias.com.br distorção nas emendas põe pequenas cidades no topo do ranking da verba por habitante a multiplicação no valor das emendas parlamentares dos últimos anos e a quase total autonomia dos deputados federais e senadores na distribuição do dinheiro tem levado pequenas cidades ao topo do ranking do recebimento de verba permanente por habitante todas as 10 cidades proporcionalmente mais beneficiadas tem menos de 6 mil moradores é o caso por exemplo de Mar Vermelho na zona da Mata de Alagoas com uma população de pouco mais de 3 mil pessoas a cidade é a terceira no país mais beneficiada com verba parlamentar até o início desse mês ela recebeu 6 milhões e meio de reais em emendas o campeão da destinação dos recursos para essa cidade é o delegado Fábio Costa que curiosamente foi candidato a deputado federal menos votado nessa cidade em 2022 recebendo apenas 35 votos em março ele postou nas redes sociais um vídeo ao lado do prefeito André Almeida eleito em 2020 pelo MDB e que deve claro disputar a reeleição este ano segurando um cheque em tamanho gigante no valor de 1 milhão 740 mil reais é o chamado checão tem outro nome também só não dá para falar essa hora o checão muito bem isso aqui é a fotografia a matéria completa está publicada no CL Notícias é a fotografia do orçamento secreto orçamento secreto que hoje é outro nome que ele é mais ou menos secreto hoje é o orçamento amigo secreto o meu orçamento ele vai para a cidade de Mar Vermelho já sei basicamente você coloca um caminhão de dinheiro na mão do deputado ou do senador e ele senador ou ela senadora deputado define para onde vai esse dinheiro sem passar por estudo de viabilidade econômica por estudo de necessidade então a gente vai botar 6 milhões e meio numa cidade de 3 mil habitantes não que não mereça esse dinheiro todo Mar Vermelho mas evidentemente isso é uma coisa desequilibrada com interesse eleitoral direto é apenas isso porque enquanto esta cidade recebe esse dinheiro outras não recebem outros dinheiros e isso não tem uma destinação técnica não há uma escolha técnica não tem um estudo do Ministério da Saúde que diz que nessa área precisamos colocar uma UPA não o deputado joga o dinheiro na prefeitura e a prefeitura faz o que canteiro de flor reforma a praça de novo não que não seja importante mas faz o que dá na cabeça do prefeito faz o que o amigo do prefeito que tem a empreiteira está podendo fazer né então o que que o cara faz bem lá o cara trabalha o cara tem a marmoraria né o cara o Caio e aí faz lápide de cemitério Caio ah então a gente vai dar aqui uma reformada no cemitério vamos botar um milhão e meio no cemitério né aí o o amigão da marmoraria que é o meu brother lá estudou comigo no colégio ele vai pegar essa obra e aí depois tem eleição e aí ele vai financiar a minha campanha essa história é uma história conhecidíssima né ninguém se espanta com essa história bom o orçamento secreto ele bombou isso cada vez mais vamos lá para a revista Fórum Petrobras retoma o programa naval e anuncia a construção de navios próprios a Petrobras anunciou a primeira licitação durante o governo do Lula para a construção de navios próprios a medida visa retomar e ampliar a indústria naval brasileira reduzindo a independência da empresa às oscilações dos fretes a nova presidenta da Petrobras Magda Chambriá afirmou que o anúncio é um marco no início da contratação que vai contribuir para o fortalecimento da indústria naval e offshore nacional já o presidente da Transpetro Sérgio Batti afirmou que o aumento da frota própria da Petrobras foi o que ele sempre defendeu essa foi uma bandeira que sempre defendia o aumento de navios de bandeira brasileira nas operações de cabotagem o processo será feito pela Transpetro subsidiária da Petrobras e o edital será aberto para estaleiros brasileiros e estrangeiros que cumprirem os requisitos técnicos e econômicos da concorrência o documento será publicado no portal Petro Nect e as empresas interessadas tem 90 dias para apresentar propostas muito bem vamos lá rapidamente para a imprensa internacional para a gente dar só um giro rápido aqui lá na imprensa italiana estava em evidência um ataque um carro a bomba que explodiu em Moscou agora nós temos uma mudança aqui agora estão em assuntos domésticos lá na capa do Correio de Laceira aqui o autobomba que explodiu em Moscou ainda claro um destaque para Kamala Harris e também um destaque para incêndios florestais e para seca principalmente no sul da Itália lá no El País na sua edição internacional o Lula está em destaque junto com Alberto Fernandes e a manchete do El País é dar conta de que os grandes líderes da esquerda latino-americana marcam linhas vermelhas no chão em relação ao Maduro e ao cenário eleitoral domingo aqui no Brasil não sei como é que a gente fala vamos traçar uma linha aqui é isso né Caio vamos traçar uma linha aqui daqui a gente não passa então a manchete do El País vai um pouco nesse sentido Caio quando eu pergunto para você você tem que responder vamos pivotar vamos dar uma pivotada na ideia Maduro de que a eleição tem que ser legal não dá para a gente passar a mão na eleição então é isso que o El País está noticiando hoje na sua edição internacional colocando em destaque aqui para quem está vendo o programa pelo vídeo uma foto do Maduro do Lula e do Alberto Fernandes os três aqui Lula da Silva diz aqui o El País Fernandes e outros mandatários presidentes ou ex-presidentes líderes da região pedem ao presidente da Venezuela para respeitar o processo eleitoral e aceitar o resultado a eleição da Venezuela será portanto neste domingo e a gente claro vai vai acompanhar aqui para na segunda-feira já trazer as notícias sobre o que aconteceu na Venezuela um outro destaque aqui na capa do El País Internacional também para quem tiver curiosidade de ler com o começo das Olimpíadas em Paris começa agora se eu não me engano a abertura é no sábado você sabe Caio é sabadeira eu não estou cara está bem fantasma essa Olimpíada ninguém está falando muito dela o El País traz aqui uma reportagem feita no Brasil mostrando que o Rio de Janeiro está tentando ressuscitar os seus elefantes olímpicos oito anos depois dos jogos do Rio a cidade está convertendo estádios em escolas públicas mas outras promessas como a descontaminação da Bahia de Guanabara seguem sem ter sido cumpridas em Paris está acontecendo isso também falaram que iam mexer no Rio Sena que ia descontaminar e aí rolou uma mega polêmica de que é insalubre você fazer competições no Sena aí a ministra do esporte lá ou se não me engano a secretária do esporte de Paris não sei o que botou uma roupinha de natação essa semana e entrou na água e era um negócio meio constrangedor porque ela não queria botar a cabeça na água botar o bracinho é mole botar o bracinho botar o pezinho nós botamos até no vulcão Etna em erupção dá pra botar o dedinho ali bota o dedinho tira rapidinho dá uma queimadinha quero ver botar a cara abrir o olho aí fizeram ela abaixa a cabecinha abaixa abre o olhinho debaixo da água vamos ver se o olhinho não vai sair vamos ver se não sai com três igual aquele peixe do Simpson que tem um no meio da testa e o Macron até falou ontem deu uma declaração que não foi uma boa ideia colocar as competições no Senna não foi uma muito boa ideia a gente teve essa polêmica aqui no Brasil porque teve competições na Bahia de Guanabara pelo que me resulta ninguém tem um terceiro olho hoje que mergulhou na Bahia de Guanabara também não era uma coisa muito salutar 26 ah então tá então sexta-feira legal tá bom moçadinha então beleza o programa está acabando tá começando agora esse L Notícias primeira edição muito obrigado pela companhia de todo mundo tem bomba na N1 cara ou dá um spoiler aí pra nós aí cara que 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 é ah é e caralho não posso falar bom o Caio tá me falando que tem coisa tem coisa tem coisa séria aqui agora não é nenhum então é o seguinte você sabe que o programa continua no mesmo link aqui né até o meio dia não saia daí se você tiver que ir ao banheiro pegar café fazer qualquer coisa aumenta o volume da televisão pra ficar ouvindo porque o L Notícias primeira edição está começando e o Edu Moreira vai trazer coisa grande segundo o Caio vai trazer coisa grande coisa grande é uma frase que pode entrar no rolê também né o Edu vai trazer coisa grande Caio sei não tá bom também também se trouxer também a gente recepciona né Caio não é porque ah claro braços abertos pra banha de Guanabara né então tá bom gente muito obrigado um beijo pra todo mundo amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã horário de Brasília ao vivasso valeu e tchau se você se interessa pelo tema empreendedorismo mas tá assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite pro dia com um monte de fórmula mágica você tá certo de estar desconfiado empreendedorismo se aprende com ciência método e com professores que são conceituados que sabem do que estão falando professores das universidades professores das faculdades conceituadas e foi isso que a gente fez em fevereiro lançando o nosso programa empreendedor mestre um programa de formação empreendedorismo e negócios milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante a gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação e empreendedorismo e a aula inaugural vai ser dia 28 de julho um domingo às 8 horas da noite se inscreve não perde essa aula não que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma um abraço e até lá